Olá! A semana da produtividade está mesmo a chegar ao fim e eu penso que descobri aquilo que te está neste preciso momento a roubar energia. Na verdade não é apenas uma coisa, podem ser várias coisas e esta foi uma descoberta que eu fiz também para mim mesma. Um exercício que podes fazer para perceber o que é que te está realmente a roubar energia, o que é que te está a fazer com que tu não sejas mais produtivo no teu dia a dia é analisar ao final do dia, lembram-se dos rituais noturnos para ser mais produtivo, lembram-se da meditação. Nesse momento tenta encontrar ao longo do teu dia os momentos em que não fazes logo na hora aquilo que deverias fazer, os momentos em que chutas para canto. Tenta perceber o que é que está por trás dessas tuas ações ou reações de não executar na hora, de não fazer o necessário. Provavelmente há uma história em pano de fundo na tua cabeça que te está a travar, que está a fazer com que tu não sejas mais produtiva, porque produtivo neste caso, há provavelmente uma história que te estás a contar que te está a roubar energia ao longo do dia. Há alguma coisa ou algumas coisas, algumas histórias que te estão a roubar produtividade, te estão a fazer com que tu não faças tudo o que está ao teu alcance quando está ao teu alcance e que um monte de tarefas vá crescendo e com esse monte de tarefas que vai crescendo, como nós já vimos no planeamento para semanas eficazes, quanto mais tarefas pendentes temos, menos produtivos nos sentimos, mais ansiedade acabamos por ter ao longo dos nossos dias. Isso pode ser um dos motivos da tua falta de produtividade. Podes estar também a contar outro tipo de histórias em pano de fundo, como estás por trás a vitimizar-te, como estás por trás a achar que não és capaz e todas essas histórias que te estás a contar estão a limitar-te. Então, tu estás a boicotar-te, estás a sabotar-te. É precisamente por isso que tu não acordas tão bem disposto como deverias acordar e inclusivamente isso pode acontecer, como eu falava com uma amiga minha esta tarde, pode acontecer inclusivamente ao fim de semana. No próprio fim de semana, quando deverias estar a desfrutar, estás a boicotar-te porque há alguma coisa mais profunda que não está bem. Provavelmente há alguma coisa ou algumas coisas que tu gostavas que fossem diferentes na tua vida. Então, é isso que te está a boicotar e que te está a roubar energia e, em última análise, está a fazer com que sejas menos produtivo. Descobre o que é que está... que pedras é que tens na tua engrenagem, o que é que te está realmente a travar, o que é que te faz boicotar-te, sabotar-te no teu dia-a-dia. E, em última análise, o que te está a faltar é um propósito, o que te está a faltar é um motivo verdadeiramente forte para te disciplinares, verdadeiramente forte para tu pôres essas tarefas todas em dia. Eu vi um vídeo aqui há tempos do Gabriel Goffi acerca da disciplina e da disciplina alinhada com... da nossa disciplina alinhada com o nosso propósito e, para mim, foi muito libertador ver as coisas deste ponto de vista. muitas vezes, quando nós ainda não encontramos um motivo ou quando ainda não trabalhamos, às vezes nós temos o motivo, às vezes nós temos o propósito, mas ainda não o trabalhamos, ainda não o trouxemos para a consciência para nos levar realmente a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Vamos imaginar que eu digo a mim mesma que é importante ser produtiva porque, se for produtiva, vou ganhar mais dinheiro ou, se for produtiva, vou alcançar os objetivos que me tracei. Esse motivo não é suficientemente forte ou não está a ser suficientemente forte para eu ser produtiva, então eu tenho que encontrar um motivo por trás do motivo. Por que é que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que é que eu quero acabar as tarefas? Por que é que eu quero alcançar esse objetivo, essa promoção, essa nova qualificação, o que quer que seja? O que é que está por trás? O que é que essa nova qualificação, o que é que esse novo bónus, o que é que essa promoção, o que é que esse objetivo me pode trazer? Será que me pode trazer mais paz? Será que me pode permitir desfrutar melhor do meu tempo? Ter mais tempo livre, fazer essa viagem, ter mais tempo de qualidade para estar com a minha família, realizar um propósito social. É aí que eu vou buscar energia. Não necessariamente à promoção, não necessariamente ao bónus, não necessariamente ao terminar a tarefa e sim a esse propósito maior. Portanto, trabalha nesse propósito maior para que os teus dias tenham sentido. Para que completar a tarefa, não é só completar a tarefa por completar a tarefa. Por trás do completar a tarefa está o facto de no final do dia eu ter mais tempo para mim ou ter mais tempo mental para a minha família ou ter mais energia para realizar esse projeto que eu tenho na gaveta e que eu gostava tanto de trazer para a minha vida. Portanto, encontra o propósito para lá da recompensa imediata. E quando trabalhares verdadeiramente isso, eu garanto-te que vais ter muito mais energia e vais mover montanhas para tornar tudo possível e ser produtivo vai ser apenas uma consequência de tu estares a viver com um propósito, de tu estares a viver com um sentido. Espero que esta dica te tenha sido útil. Se estas palavras te tocaram de alguma forma e se pensas que podem tocar outras pessoas à tua volta, partilhe este vídeo. Amanhã temos o último vídeo da série Semana da Produtividade e amanhã eu vou anunciar o tema da próxima semana de vídeos. Por isso, tem um resto de sábado fantástico. Desfruta do teu sábado, desfruta desta noite que se avizinha e amanhã voltamos a encontrar-nos. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!